Olá, meu nome é Gabriel Schaik da Fisiatag Consultoria e a gente grava esse vídeo para uma websérie sobre o Dia Mundial da Água para a revista Agrocampo. Bom, a água é extremamente importante para o desenvolvimento do vegetal, não tem dúvida sobre isso e esse ano aqui no Rio Grande do Sul foi um ano que mostrou muito isso. Ao fundo a gente tem uma lavoura recém-colhida e muitos dos reflexos que essa lavoura mostrou tem obviamente a ver com a disponibilidade hídrica no decorrer do ciclo. A questão da falta de água acaba limitando a expressão gênica da cultura, a planta não consegue funcionar direito e limita, claro, a absorção de nutrientes, a taxa fotossintética e ela não consegue manter a própria temperatura que é uma das principais funções que a água tem no sistema vegetal. E muitas das coisas que podem ser feitas para minimizar os impactos da falta d'água ocorrem justamente nessa fase de pós-colheita. Essa lavoura aqui, claro, já passou pelas perdas que ela tinha que passar, mas agora quando a gente entrar no inverno, justamente a formação de cobertura, a formação de palhada, trabalhar uma rotação, buscar aprofundar em perfil e fazer correções, identificar se de repente a área não tem limitações de cálcio, limitações de boro, nutrientes que influenciam o crescimento do sistema radicular, pode ser uma boa atitude para caso a gente teve problema no decorrer da safra, para minimizar esses problemas na safra seguinte. Então a gente grava esse vídeo justamente numa restreva de soja, numa lavoura recém-colhida, para lembrar que esse é um momento muito importante, ele não significa necessariamente o fim de uma safra que teve alguns problemas com relação à disponibilidade hídrica, mas ele representa também o início de uma safra que pode suportar muito bem esses problemas caso eles ocorram novamente. Então fica o nosso abraço, nos vemos por aí e um bom resto de colheita para todos que ainda estiverem na atividade. Forte abraços!